Música Por ser de lá Do sertão Lá do cerrado Lá do interior Do mato Da caatinga Do roçado Eu quase não saio Eu quase não tenho amigos Eu quase que não consigo Viver na cidade Sem ficar Contrariado Eu quase não saio Eu quase não saio Por ser de lá, na certa por isso mesmo Não gosto de cama mole, não sei como é sem torresmo Eu quase não falo, eu quase não sei de nada Sou como reis desgarrada nessa multidão Boiada caminhando a esmo Boiada caminhando a esmo África